Difícil aceitar, mas infelizmente família inteira morre. Uma triste notícia que infelizmente nenhuma família está preparada para aceitar. Em meio a tantas dores, chega a notícia também de Zé Felipe e Virginia Fonseca, família do cantor Leonardo com notícias novas. Veja isso! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também. Meninas e meninos, gente aí de baixo, como sempre, vai estar o link do meu Instagram, do meus outros dois canais e também o link do meu vídeo, o clipe novo, porque o Ronaldo até cantando tá. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, já estamos próximos a meio milhão de inscritos, 500 mil inscritos, né? Se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse, porque a família está crescendo todos os dias. E não esqueça de compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, conte para todo mundo, né? Que o Ronaldo tá aqui todos os dias trazendo várias notícias novas pra vocês, sempre depois do almoço. Gente, que loucura isso, né? Misericórdia. Você tá todo feliz com a tua família, né? Agradecendo a Deus pelos logros, pelas coisas boas que Deus tem proporcionado pra você. E 30 minutos depois, já não existe família. Família inteira foi de encontro ao papai do céu. Infelizmente. Também tem uma notícia sobre a Virgínia Fonseca, o Zé Felipe, o Leonardo. São duas notícias que eu vou trazer pra vocês, então, a partir de agora. Bem, meus amores, eu acho que ninguém realmente tá preparado, né, gente, pra receber uma notícia dessa, né? O casal, infelizmente, foi de encontro ao papai do céu. Enfim, outros membros da família também. Eu vou contar isso pra vocês já, já. Também vou falar pra vocês sobre essa história do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, tá, gente? Aliás, eu acho que é melhor nós começarmos a falar sobre o Zé Felipe e a esposa dele, a Virgínia Fonseca. Vocês sabem que é uma família linda, né, gente? Tão cheio de planos, realmente, pro futuro. O Leonardo também, né, com certeza seria um ótimo avô, né, meninas e meninos. E eu vou contar pra vocês, então, gente. Já, já, então, eu conto o que aconteceu com a família, tá? A família que, infelizmente, foi de encontro ao papai do céu. E outra coisa, vocês ouviram falar que o Leonardo tá querendo vender a fazenda dele? Pois é, gente, já circulou aí essas informações, tá? Não foram confirmadas ainda, porque saíram essa notícia em alguns sites por aí. Mas eu imagino que talvez possa ser até verdade, né? Porque aconteceu aquela tragédia lá na fazenda, algum tempo atrás, com praticamente um irmão dele, né, que era o Passinho, que, infelizmente, tava manuseando uma arma e aconteceu o que aconteceu, né, meninas e meninos. Mas, vamos, então, com a notícia, gente. Virgínia Fonseca, olha isso. Virgínia Fonseca exibe barriga de gravidez de filha com Zé Felipe. O garoto está crescendo. Já, já, eu conto qual foi a família que foi de encontro ao papai do céu. Virgínia Fonseca mostrou o desenvolvimento de sua barriga de gravidez. Tá crescendo a garota, disse sobre a filha, Maria Alice, fruto do relacionamento com o Zé Felipe. Virgínia Fonseca está na reta final de sua gravidez, esperando uma menina, Maria Alice, fruto do seu relacionamento com o Zé Felipe. A artista, que se lançou como cantora na última semana com o hit Tranquilita, mostrou o crescimento da barriga. Tá crescendo a garota, constatou. Em um clipe publicado no Instagram de Virgínia, é possível ver a influenciadora ganhou uma homenagem, né gente, inusitada do marido. Com quem se casou em uma cerimônia intimista, Zé Felipe raspou a letra V na lateral da cabeça e exibiu o novo visual na foto. Bem, o filho do cantor Leonardo, Zé Felipe, teve seu antigo quarto na casa dos pais, mais reformado para abrigar a neta caçula do cantor, né, sertanejo e de Poliana, que impressiona pela semelhança com Virgínia. Leonardo falou, faz a reforma porque vai que eles ficam aqui. Entregou a Virgínia. Acho que vamos ficar aqui uns três dias, né, em casa, três dias aqui. Vai ser uma resenha, brincou a artista. Em seu canal do YouTube, Virgínia fez um passeio pelo cômodo ainda em obras que ganhará decoração luxuosa, mas avisou que os pequenos detalhes são uma surpresa dos sogros, né, também para ela. Vocês só vão ver no final, junto comigo. O que a arquiteta responsável do projeto entregou é que, além do berço de Maria Alice, o quarto vai ganhar uma cama para o casal, closet para os três e banheira no banheiro anexo para a menina. Nem eu tive uma banheira. Vai ser o auge. Vibrou a influenciadora. Bem, gente, é coisa de rico, né? Que Deus abençoe muito a vida deles, que nasça com muita saúde, essa criança, né? É o que nós desejamos. Nós sempre desejamos o melhor para as pessoas, né? Para que desejar o mal? Vamos agora mudar o assunto e falar da trágica notícia, né? Que é a mais triste realmente desse vídeo. Corpos de família que morreu em acidente, seguido de incêndio em praça de pedágio, são liberados para enterro 12 dias após a batida. Casal e filho de dois anos estavam em um carro que foi atingido pela explosão. Família era de Minas Gerais e voltava de passeio a Brasília. O vídeo registra a batida na BR-050 em Campo Alegre de Goiás. Os corpos de uma família que morreu em um acidente seguido de incêndio em uma praça de pedágio de Campo Alegre de Goiás, na BR-050, foram identificados e liberados para o enterro 12 dias após... Fala sério, né, gente? 12 dias após a batida... Vídeos registram o momento do acidente que foi provocado por um caminhão carregado de desodorantes. Os familiares, né, gente? Foram identificados por um DNA e liberado na última sexta-feira. Reginaldo Silva, Júnior, de 40 anos, a esposa dele, Marielle e Maísa Mendes de Faria, de 26 anos, e o filho do casal, Cauã Dornelas Ribeiro Silva, de 2 anos, estavam voltando de um passeio a Brasília quando o carro em que estavam foi atingido pela explosão. Infelizmente, a família toda foi de encontro a papai do céu. O acontecido foi no dia 28 de março. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu quatro veículos. Oito funcionários da concessionária que administravam a rodovia também ficaram feridos. A família era de Coromandel, em Minas Gerais, né, gente? Vou deixar uma foto aqui da família. Olha que família linda, né? Triste demais. Infelizmente, né, isso acontece. Claro que nós nunca esperamos que isso possa acontecer. Muito jovens, realmente, né, e tinha um futuro brilhante pela frente. Mas foi feita a vontade de Deus e, infelizmente, às vezes, nós sofremos com uma tristeza, com uma dor no coração. Mas pedimos a Deus, né, que nos alivie com o seu poder, porque é a única maneira, realmente, para conseguirmos continuar a vida, né, gente? Depois de uma triste notícia dessa, né? Imagina só o coraçãozinho da família, dos pais, dos avós, irmãos, irmãs. Um grande abraço para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.